Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade ao qual falamos, mostramos carros, miniaturas, projetos, encontros e muito mais. E lojas também, é rapaziada. E hoje, estamos aí com o nosso quadro Coleções, um dos quadros queridinhos aí do canal, a qual você, é você aí do outro lado da telinha, pode participar e mostrar a sua coleção aqui no nosso canal. Ou até um carro, por que não um carro? Se tem um carro legalzinho aí, quer mostrar o carro, quer contar a história, também pode gravar e mandar para nós. Com o celular deitado, né? Som audível, lugar bem iluminado e manda para nós aí nas nossas redes sociais, a qual estão abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Galera, hoje quem vai participar é o Cássio! É o Cássio lá de Ribeirão Preto, com a sua bela coleção de motos, uma melhor que a outra, fora a aula que ele dá das motos, né? Muito legal, parabéns Cássio! Esse vídeo está sensacional, rapaziada, acompanha aí que está muito legal. E agradeço a todos, como sempre, pelos likes, compartilhamentos, que a qual tem crescido o nosso canal, os novatos aí, sejam todos bem-vindos. E hoje, rapaziada, está um calor tremendo aqui, ia estar até chovendo, não sei se vocês vão conseguir ouvir de fundo aí, então está uma chuvinha aqui. Estou gravando para vocês na sexta tarde, vamos ver se eu solto no sábado para vocês. Temos eventos para estar indo aí, muito bacana, muitas coisas legais aí para trazer para vocês. Então, nos ajude, colabore, assista aí, compartilha, para o nosso canal, o nosso canal cada vez se desenvolver mais e trazer novidades para vocês, né? Rapaziada, eu precisava falar alguma coisa para vocês, mas eu não estou lembrando agora. É, eu tenho que anotar depois e ficar para outro vídeo. Mas é isso aí, obrigado a todos. Ficam com Deus, assistam esse belo vídeo aí do Cássio! Escala de moto 1x18, tá, galera? Abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com o vídeo aí, acompanhem aí, fui! Fala, galera do canal Minis.car, nosso amigo Leandro e o Cássio aqui de Ribeirão. Para estar aí mostrando aí, mais uma vez aí no quadro de coleções, a continuidade de moto. Galera, lembrando que as miniaturas 1x18, esta aqui é a Yamaha TTR 250, é para trilha. É um pouco antiga, né? Parol quadrado, paralama dianteiro bem alto, muito bonito. Um protetor aqui de manopla. Um tanque aí, bem legal também, ó. Bem parecido com a original. Lateral também, muito bacana, um banco. A traseira lembra muito a Lander, né? Teneré. Rotinha muito bonita. Essa aqui, pessoal, é a Kawasaki Zemil. Ano 2007, modelo bem antigo. Saiu agora uma nova, 2017, se eu não me engano. Bonita também. Não atualizei ainda, mas quero ver se vai para frente eu atualizo. Um banco aí, bem original, ó. Detalhes do motor bem bonito, escapamento. Retrovisor, tipo, meio espelhado. Painel bem bonito, bonito também, ó. Muito bacana. Essa aqui, pessoal, é da Yamaha. Se eu não me engano, acho que é a V-Max. V-Max não, desculpa. É a Hotstar 1600. Não sei se já mostrei aí no canal aí. Mas, acabei me perdendo em algumas miniaturas que eu já mostrei. Mas, estou mostrando aí de novo, só para lembrar. Um detalhe bem bacana, ó. Vamos usar o forja aqui do lado. Um... Os bancos bem, como se fosse costurado, em volta. Um acrílico na frente. Tipo, um espelho retrovisor. Um local onde apoiar o pé. Uma miniatura muito bonita. Escapamento cromado. Bem bacana mesmo. E essa aqui, pessoal, é a Yamaha R6. O modelo é antigo também, em 2008. Tem uma... Uma versão nova que saiu aí. Acho que em 2017. Toda azul. Mas, eu achei muito... Simples demais. Nem... Não tem tanto detalhe. Essa daqui, eu achei... Melhor do que... Essa nova que saiu. Essa aqui lembra muito o R6, né? Para quem já viu aí na rua. É bem parecida mesmo. Tem uns detalhes bacanas. O tanque grande. Aí o... Aí o... Painel. O símbolo ali da Yamaha. O banco todo avermelhado. Muito bacana mesmo. É isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez aí nosso amigo Leandro. Por estar dando nossa... Essa oportunidade aí de nós estar mostrando as miniaturas também que nós temos. Não é muito. Mas... Já fico muito grato aí, né? Por estar apresentando. E... Tá acabando, pessoal. Tem um... Mais um tanto aí pra mim estar mostrando aí. Beleza? E no finalzinho aí de tudo aí. Vou estar mostrando aí a coleção completa. Ok? E um abraço aí. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.